E vamos aproveitar, agora que chegamos na Sonner Vig, para dizer para você que tem muita oferta de carro seminovo, hein, Emílio? Muita oferta mesmo. Esse final de semana nós vamos vender muitos carros. Entrada facilitada, temos troca com troco, super avaliação do seu usado, tanto para zero como para usado. O cliente manda aqui na Sonner Vig. Você quer vender, não é isso? É para vender esse final de semana. Tem muita gente querendo comprar, vamos dar preço? Vamos lá, vou dar uma oferta só, para vocês terem uma ideia de como vai ser esse final de semana. É um Fiesta 95, só, R$ 7.900. R$ 7.900, imagina, você já dá para levar um carro para a garagem da sua casa, é bom demais, hein, Emílio? Muito bom e tem muitas outras ofertas, tem que vir para cá para conferir. Então é vir e conferir mesmo. Agora, Emílio, eu estou vendo ali uma equipe, olha só a equipe. Dá uma olhadinha, o que nós preparamos. Esse pessoal quer, é uma parte da equipe. Sabe o que eles estão querendo fazer esse final de semana? O quê? Vender! 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 Yes! Você ouviu só vender? Vender, vender, vender! Senti firmeza, viu, na turma aí? O pessoal está preparado esse final de semana para receber você, cliente. Afiadíssimos, assim afiados estão os preços também. Vem aqui, que nós vamos conversar também com o Ailton, que tem preço de zero quilômetro. O que você vai passar primeiro, a Ranger? Passar o preço da Ranger com a direção, cabine simples, a partir de R$ 28 mil. Maravilha! E tem Fiesta também, não tem? Temos Fiesta. Aliás, cinco portas. Vamos mostrar? Temos Fiesta, cinco portas, com taxa de R$ 0,99, a melhor taxa do mercado. Precinho bom. A Ranger diesel também, R$ 0,99. Olha aí, com taxa de R$ 0,99, ninguém vai querer perder, hein, Ailton? Perfeito. Viu para cá que os meninos, o Emílio, o Ailton e toda aquela equipe que você viu, e mais ainda, está todo mundo te esperando aqui na Marquejo São Vicente, R$ 725, o telefone, os dois juntinhos, vai. 3, 8, 7, 1, 8 mil. De novo, para cá. De novo, 3, 8, 7, 1, 8 mil. Melhor atendimento. Só nervinho.